Música Bem me quer, prenda mimosa Do campo aberto em flor Que a gente corre nos dedos Fazendo prova de amor Que a gente corre nos dedos Fazendo prova de amor Bem me quer ou mal me quer É um jogo de prevenção Que a gente faz pra saber Como está o coração Que a gente faz pra saber Como está o coração Música Bem me quer a esperança Que esse amor não tenha fim Mal me quer a desconfiança Que não gostes mais de mim Mal me quer a desconfiança Que não gostes mais de mim Mal me quer para o momento Que me disseres adeus Bem me quer teus lindos olhos Brincando nos olhos meus Bem me quer teus lindos olhos Brincando nos olhos meus Música Quando cai no mar me quer Eu tiro a prova pra ver Se fico no bem me quer Paro para não perder Se fico no bem me quer Paro para não perder Bem me quer Prenta mimosa Da primavera em flor Querendo ou não querendo Vou ficar com teu amor Querendo ou não querendo Vou ficar com teu amor Querendo ou não querendo Vou ficar com teu amor Prenta mimosa 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 Prenta mimosa